Para mim, a população, o ser humano de uma forma geral, ele não compreende a capacidade que ele tem. Ele se submete a uma lógica de pensamento que foi inserida desde a infância, dizendo que ele não é capaz de desenvolver a sua criatividade. Ele tem que crescer baseado na cópia daqueles que o ensinaram. Todo tipo de criatividade e de diferença incomoda aqueles que ensinam. E hoje os pais falam, nossa menino, você só não para de jogar videogame. E criticam essa postura como erro. Mas nem sequer identificam o quão criativo e quão dedicado é aquela criança ou aquele jovem que consegue adquirir para si milhões de reais jogando e criando jogos. Os tempos são outros. As pessoas precisam abrir os seus olhos, as pessoas precisam buscar novos entendimentos e saber que o mundo é uma constante mudança. E isso não para longe disso acontecer. O mundo está muito mais acelerado. E isso não é motivo de medo. Isso só é um sinal de que a mudança é boa para os negócios. Porque a comunicação hoje é muito mais rápida. Então compreenda os tempos modernos e a comunicação. Nem tudo só é escolarização. Mas o estudo profundo daquilo que você quer fazer. É o melhor objetivo.